Califórnia de Verão, assista o trailer sem censura no topo dos comentários. O que dá pra medir também, os beiços, o âmburo, os lábios, o que mais, a circunferência, de repente, são opções? São, né? Porque o pau, o que você mede? O tamanho da Rony acabou. E a bitola também. Ah, é verdade. Mas às vezes, se for muito… Por exemplo, ele é pequeno, mas ele é grosso, às vezes… É a bitola! Vamos escolher dois tamanhos. O quê? Grande ou grosso? Pau. Pau. Não, não estamos falando de clitoral. Eu sei que tá numa onda aqui de mulher e sapatão e tal, mas… Ah, coisa muda! Tá, mas assim, grande ou grosso? Você gosta de se sentir preenchida? Tem que escolher um dos dois. É. Você gosta de se sentir preenchida? Grande. Ah, tá. Ela gosta de se sentir mais alta. Acabando com a galera do podcast. É que tu preleta, vamos embora. Não, eu prefiro grande. Você prefere grande? Do que grosso. Mas assim, grande pra você, que tamanho? Vinte. Vinte? Que isso? Passou a merda. Passou a merda. Gente, só um minutinho. Não, ela vai catar manga. Ela vai catar manga. Não, só um minutinho. Tira essa menina daqui, por favor. Ô, produção. Será que ela sabe… Posso eu medir? Por favor. O que, amiga? A pepeca dela. Peraí, 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 peraí. Legal. Legal. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Beleza. Aí não pega, vai. Não tá pegando. Vai, beleza. Essa pepeca vai ter que ser… Tá. Dá azul. É… Assim, ó. Peraí e assim. Calma, calma. Não cabe na fita, não cabe na fita. Segura sua sorte. Não, é que é diferente as coisas. A gente tá falando de circunferência. É que a mão tá gelada, papo. Meu Deus, que gostaria isso, meu Deus. Esquenta a mão. Não, vai frio mesmo. Vai, vai, vai. Esquenta a minha periquita. Eu quero ver a periquita dela quente pra esquentar a minha mão. Tá bom. Meu Deus, é um pouco grande. É um pouco grande, amiga. Sabe? Ah, óbvio. Circunferência é aquela mais gordinha. Tá. Tá. Caralho. Isso foi pãozinhos. Assim? É. Agora o risco. Mede o risco. Me ajuda, amiga. Não, tem… Tá lá dentro. Tá fechado. Então, abre a perna. Abre essa perna. Meu Deus. Eu quero você sem vergonha. Não dá pra ver, tá lá dentro. Não, mano, mano. Não consegue. Porque ela vai botar a mão bem lá no fundo, amiga. Meu Deus. Médio risco. Amiga, é larga, bicha. É larga. Ela tá ficando molhada. Caralho, Inês. Olha, ela não deixou eu entrar uns centímetros, mas assim… Foi três por três? Três por três? Três por três? Curtiu o corte? Vai no link no topo dos comentários e veja o podcast completo e sem censura. É isso aí… Não sei pronto o problema. ждem – UNDO até ela. E não sei.